A paz querida, aqui é Adriana de Paula do Ministério Mel Mulheres que Edificam Lares Desafio 30 dias de oração pelo marido e hoje é o vigésimo dia com o tema Ore pela proteção divina na vida do seu marido A leitura bíblica está em Salmo 121, versos 7 e 8 O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre A leitura bíblica de hoje traz uma promessa maravilhosa para aqueles que confiam no Senhor Em meio ao caos de violência e insegurança em que vivemos, esta palavra vem como bálsamo aos nossos corações Ao criar a mulher, o Senhor a chamou de Ezer, que significa ajudante no original hebraico Dentre os diversos significados desse termo, Ezer compreende aquela que rodeia, aquela que protege Entre as múltiplas responsabilidades atribuídas a nós, mulheres, Deus agraciou-nos com o dom de cuidar e proteger nossos maridos Como esposas, somos chamadas para proteger as emoções do marido Ajudando a enfrentar os seus medos e insegurança Falando coisas boas, incentivando, colocando-o para cima Protegendo a saúde física, preparando alimentos saudáveis, fazendo caminhadas e atividades físicas Além de proteger a espiritual através da oração Porém, os nossos cuidados são limitados Mas quando oramos e entregamos os nossos maridos ao Senhor Ele faz o que não podemos fazer Ele vai em lugares que não podemos ir Ele guarda e protege de maneira que jamais conseguiríamos guardar e proteger O fato de o Senhor prometer guardar o seu marido de todo mal É uma declaração de seu amor cuidadoso e incondicional por ele Deus não apenas se preocupa com a proteção física do seu marido Mas também com a alma dele Ele vela pelo bem-estar espiritual do seu esposo Fortalecendo em tempos de desafios e guiando-o nos caminhos da retidão Como diz o Salmo 127 O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre A referência à guarda da entrada e saída no Salmo 121 Expressa a totalidade do cuidado de Deus Querida, Deus está presente em todos os aspectos da jornada da vida do seu esposo Desde o início até o fim A promessa de que essa guarda é eterna é um lembrete De que o Senhor não abandona o seu marido Ele é fiel e permanece ao lado dele em todas as estações da vida Em todos os momentos Desde agora e para sempre Motivo de oração Ore para que Deus proteja a saída do seu esposo Ore para que Deus proteja os relacionamentos Do seu esposo Oremos, querido Deus, querido Deus, querido Pai Mais uma vez Mais uma vez nós queremos te agradecer Pela proteção Pela proteção, pelo teu cuidado Pelo teu amor incondicional sobre a vida de nossos maridos Como esposa, ó Pai Como esposa, às vezes nos preocupamos tanto com a proteção deles Quando ele sai para o seu esposo Quando ele sai para o trabalho, quando ele sai para a igreja, para a faculdade Ou para outro lugar qualquer, ó Pai Nos preocupamos, Senhor, com a saúde física Mas hoje nós queremos colocar diante do teu altar Todas as nossas inquietações Tudo aquilo que nos preocupa Tudo aquilo que tira-nos a paz, ó Deus Queremos colocar, Senhor, os nossos esposos diante do teu altar Para que o Senhor os proteja Para que o Senhor os livre do homem sanguinário Do homem mau, dos acidentes Para que o Senhor guarde os nossos esposos A entrada e a saída deles Deus, eu também oro para que o Senhor guarde o físico Senhor, dos nossos maridos, ó Deus Proteja, Senhor, das doenças Das doenças que têm afligido Deus a sociedade Das doenças incuráveis, ó Pai Guarda, Senhor, os nossos esposos Proteja, Senhor Guarda, Senhor, guarda os nossos maridos Guarda, Senhor, na tua presença Os esconda na tua presença Como diz, Senhor, a tua palavra em Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Que os nossos esposos possam descansar em ti Confiar na tua proteção Vai tirando todo o medo, toda a insegurança Da vida de nossos maridos Para que eles confiem no teu cuidado Para que eles habitem no teu esconderijo Ah, Senhor, livra, Senhor, os nossos esposos Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Cubra, Senhor, os nossos esposos Guarde eles debaixo das tuas asas Pois a tua verdade os esconderá, Pai Senhor, que os nossos esposos Não temam o terror da noite Nem a seta que voe de dia Nem a peste que anda na escuridão E nem a mortandade que assola, Senhor Ao meio-dia Envia, Deus, os teus anjos Para guardar os nossos maridos, Pai Porque mil cairão ao lado deles E dez mil à direita Mas eles não serão atingidos Porque o Senhor está com eles Nesta hora, Senhor, nós confiamos E cremos no teu cuidado Na tua proteção Cremos, ó Deus, que o Senhor vela Para cumprir a tua palavra Pois o Senhor é o nosso refúgio A nossa habitação E nem o mal nos sucederá Nem praga alguma chegará A nossa tenda A nossa tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A nosso respeito Para que nos guarde Em todos os nossos caminhos Ó Deus, nós confiamos Na tua palavra Nós confiamos em ti, Senhor Na tua proteção Por isso, Senhor Por isso, Senhor Eu te suplico Por isso, Senhor, eu te suplico Envia, Deus, os teus anjos Dê ordem, Senhor A respeito dos nossos maridos Para que eles os guardem Em todos os seus caminhos Ó Deus, obrigada Obrigada pelo teu cuidado Obrigada pela tua proteção Senhor, nós te adoramos, Deus Porque o Senhor sempre cuida Daqueles que te amam Daqueles que te temem, ó Pai Se porventura o marido, Senhor Da tua filha não te serve Por amor a ela Guarde o marido dela, Pai Pelas orações dela, Deus Delivramento ao marido dela, Pai Ó Senhor, transforma Liberta Guarde ele, Senhor De todo mal Preserve, Deus Ele em vida, Pai Para que a tua filha Contemple a tua bondade A tua misericórdia E o cumprimento O cumprimento das tuas promessas A respeito do seu marido, Deus É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Amém, querida Esse desafio é a leitura sublinhada E comentada do livro Desafio 30 dias de oração Pelo marido de minha autoria E você pode estar adquirindo A sua cópia Na loja do blog Mulheres que edificam lares No Instagram Mulheres que edificam lares Um beijo Fica na paz E você pode estar adquirindo